O programa Cidade Destaque visita hoje Barracão. Barracão está localizado no sudoeste do Paraná. O nome do município faz referência a uma hospedaria, que no passado servia como ponto de descanso aos tropeiros. O tempo passou, mas a vocação hospitaleira persiste. A cidade tornou-se um importante destino turístico e recebe muitos visitantes. Afinal, a localização geográfica faz dela a única no mundo. Ao fazer divisa com a cidade catarinense de Dionísio Cerqueira, considerada gêmea, e com Bernardo de Origói na Argentina, Barracão tornou-se trifronteira e pode unir dois países, três estados e três municípios em um único ponto. Com 11 mil habitantes, o município produz grãos, leite e é forte no comércio exterior, devido à proximidade com a Argentina. Por estar 835 metros acima do nível do mar, Barracão apresenta bastante variação climática. É possível perceber características de primavera, verão ou todo o inverno no mesmo dia. Além disso, o verão é bem quente e o inverno rigoroso, com temperaturas negativas. O referência é sua melhor opção de restaurante na trifronteira. Comida caseira, saborosa, feita com muito carinho. Serve bife livre, chapão e aquilo. Aberto de segunda a sábado e à noite, atende com delivery, alacarte, lanches, porções, pizzas e jantas. Estamos esperando por você! Lubrificantes e filtros do Maninho A empresa é situada há 16 anos, na rua Virgílio Sterchely, número 116, centro de Barracão. Oferecemos serviços de troca de óleo, filtros, palhetas, higienização de ar-condicionado e películas automotivas. Dispomos de diversas marcas de produtos e um lugar amplo para melhor atender aos amigos e clientes. Abertos de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30, sem fechar ao meio-dia e aos sábados pela manhã. Venha nos fazer uma visita e conhecer o melhor do nosso espaço e os nossos produtos. Vamos lá! A proximidade entre Brasil e Argentina fez do Portunhol a língua local. Então, não se preocupe, pois não se costuma haver problemas de comunicação por aqui. Se você ainda não conhece Barracão, faça uma visita. Você acompanhou o programa Cidade Destaque. Curta, compartilhe e marque seus amigos.